Duas irmãs sambistas de Okinawa estão chamando a atenção da mídia pela desenvoltura no samba e um convite para desfilar no Carnaval do Brasil. A reportagem é de Lissa Nakamura. Quem disse que as japonesas não sabem sambar? Kaioko Miyagi prova o contrário. Junto com a irmã Yayoi, mostra um total desenvoltura no gingado. Elas foram selecionadas pela Escola de Samba Águia de Ouro para participar da ala das passistas, um grupo de elite que só comporta 20 mulheres dos mais de 3 mil membros da escola. No ano passado participaram dos ensaios da Águia de Ouro. Ficaram quatro dias na quadra da escola sambando seis horas por dia. Kaioko diz que chegou a perder 13 quilos em um ano depois que começou a sambar. Sim, o samba começou a começar... Esse foi justamente o principal motivo que chamou a atenção da jovem. Eu era muito gorda e li numa reportagem que o samba ajuda a emagrecer. Já a irmã mais nova, Yayoi, levou mais tempo para começar a dançar. Tímida, ela disse que tinha muita vergonha, tanto para dançar como para vestir a fantasia. Mas não teve jeito. Com falta de sambistas em Okinawa, ela foi puxada pela irmã. Hoje elas levam a sério as aulas com o instrutor Jin Nagata. Veterano de carnavais de Asakusai do Rio, Jin domina com perfeição tanto a parte feminina como a masculina. Ele diz que o nível de samba das irmãs Miyagi é alto. E deixa a dica. Para agradar o público brasileiro, não é a técnica, mas o coração que importa. Kayoku e Yayoi contam também com um suporte muito especial nessa ida ao Brasil. Midori Onaga. Percussionista e líder do Okinawa Samba BBB, Bloco Batuque Brothers. Todos os anos ela vai ao Brasil. E desta vez leva sete japoneses para desfilarem no Carnaval de São Paulo. Eu fui em 1990. Eu morava em São Paulo há 12 anos. Eu queria mostrar à comunidade. Lá mesmo. Como que eu faço ensaio. Este ano, Midori vai estar na harmonia da Águia de Ouro. Tanto destaque chama a atenção da mídia. No dia da nossa reportagem, encontramos também a equipe da TV Asahi de Okinawa. Eu orgulho ver elas representando Okinawa, disse a repórter Shino Kikuchi. A mãe, Yoko Miyagi, é outra que está orgulhosa de ver o sucesso das filhas. Sentimento compartilhado por moradores do bairro e dessa cidade no sul do Japão. Todos na torcida. E ansiosos para verem elas desfilando no sambódromo em São Paulo. As irmãs Miyagi, por sua vez, têm um outro sonho. Levar a energia e a alegria do Carnaval do Brasil para as vítimas do tsunami. O tema do Águia de Ouro este ano é o tropicalismo. Lembrando cantores como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Artistas bastante populares também entre os japoneses. O JPTV fica hoje por aqui. Voltamos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.